Rondônia é hoje referência em criação de peixes em cativeiro no norte brasileiro, pois dispõe de bacias hidrográficas em abundância, água e solos de qualidade, topografia plana e sistema de produção definido, tendo o tambaqui como grande destaque. Pensando em melhorar o manejo do produtor, a Ematé, em parceria com a UNIR, realiza a Semana de Boas Práticas de Manejo em Piscicultura Sustentável. Maria Mirtes é engenheira de pesca e coordenadora do programa Peixe Saudável e veio de Porto Velho para participar. Nós temos na Ematé Rondônia, sob a coordenação da Ematé e a SEAGRE, Secretaria de Agricultura do Estado, um programa chamado Programa Peixe Saudável, em que ele disponibiliza três laboratórios móveis com especialistas para trabalhar a divulgação de boas práticas de manejo, presta serviços de análise de água para poder facilitar a regularização dos piscicultores da agricultura familiar assistidos pela Ematé Rondônia. Então, o que nós trabalhamos são boas práticas de manejo na promoção da qualidade de vida desses animais estocados, ou seja, na promoção da saúde dos peixes produzidos em Rondônia, para que ele possa ter bons índices zootécnicos e os resultados econômicos esperados e desejados pelos piscicultores. Dentro desse programa, coordenado, como eu já disse, pela SEAGRE, em parceria com a Ematé, que executa esse trabalho, nós temos a capacitação continuada, que é uma prática desde que a Ematé foi criada, de capacitar continuadamente os seus técnicos nos mais diversos programas e projetos em que os seus técnicos trabalham. Aqui nós estamos trabalhando a capacitação de 36 técnicos em parceria com a UNIR. Nós fazemos a coleta de alguns animais, alguns parasitos, identificar, analisar com mais propriedade, com mais acuidade. E, de repente, a gente pode trazer algumas soluções para esses piscicultores em termos de prevenção, porque quando se trata de piscicultura, a gente tem que trabalhar a prevenção. O professor Sandro Schons é também pesquisador e coordenador das equipes de pesquisas, entre eles os acadêmicos da UNIR. O professor falou sobre a parceria entre a Ematé e a Universidade Federal de Rondônia. Coletar material fruto da piscicultura, juntamente com os técnicos da Ematé, e treinando esses técnicos para coletar o material e enviar para o laboratório para fazer o diagnóstico das doenças que ocorrem na piscicultura de Rondônia. Então, esse curso é um curso de capacitação, no qual os técnicos são preparados para coletar o material de forma adequada, como armazenar esse material e enviar até a instituição, para que na instituição, com laboratórios credenciados e com equipamentos necessários, se faça o diagnóstico da causa da doença. A universidade já está acompanhando esse crescimento da piscicultura há bastante tempo. A gente tem um curso de engenharia de pesca em Médici, está acompanhando esse crescimento da piscicultura. O que a gente faz aqui não é a parte da produção de peixe, a gente faz a parte de sanidade, da doença, do qual é da veterinária. Então, a gente recebe o material, que é o peixe morto ou o peixe vivo, a gente faz a necrópsia desse animal, coletamos o material e processamos no laboratório. E no laboratório a gente consegue fechar o diagnóstico. A importância desse trabalho para o produtor rural é que muitas vezes ele tem a mortalidade dos animais ou encontra um problema que dificulta a sua criação e não tem aonde procurar recurso para tentar chegar ao diagnóstico. Então, nesse trabalho a gente vai conseguir determinar quais são as doenças que ocorrem com maior frequência e com essa identificação da doença, é uma ferramenta para o produtor tentar criar medidas de prevenção e controle para evitar o problema e até mesmo o tratamento, quando é possível. Que muitas doenças na piscicultura não existe um tratamento adequado ainda para ser utilizado. Alexandre Venturoso é o gerente regional da EMATER na região da Zona da Mata e falou sobre a importância dessa semana de pesquisas. O evento iniciou segunda-feira e ele se estende até sexta-feira, todos os dias da semana. Nós estamos recebendo aqui no município de Rolim de Moura 40 técnicos, 42 técnicos de todo o estado de Rondônia, onde cada município encaminhou um técnico para estar participando dessa capacitação. E o objetivo principal nosso aqui é realmente levar tecnologias para os nossos produtores rurais. Nós temos uma parceria muito grande aqui com a UNIR, a Universidade de Rolim de Moura, através do nosso professor Sandro aqui, que é o nosso coordenador do curso, que está participando conosco. E o nosso objetivo aqui é realmente buscar, auxiliar os nossos produtores rurais para poder realmente, se é como um produtor tiver algum problema de sanidade na sua piscicultura, contactar os técnicos da EMATER para a gente estar fazendo a visita para os nossos produtores. As coisas sempre evoluem e sempre estão aparecendo situações novas. E na piscicultura não é diferente. Tem muitas situações de patógenos aparecendo, doenças aparecendo, vírus e várias outras enfermidades aparecendo na nossa piscicultura e a gente tem que estar se capacitando. Então essa parceria com a Universidade é muito interessante porque eles têm a pesquisa. Através dos professores, os alunos, eles fazem as suas pesquisas de trabalho, nas suas faculdades e com isso depois eles repassam para nós, técnicos da EMATER, para a gente poder levar isso até os nossos produtores rurais.